No começo dos anos 60, no começo dos anos 60, lá no beco das garrafas, os primeiros sucessos de simulado era mais ou menos assim. Balança tudo, balança tempo a falar Balança tanto que já sou meu coração Balança mesmo o que eu vou No meio de até o meu nome E vai juntando o banhado de gente Que sofre com o seu meu dar Mas vem, 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 vai lá Que é pra calma se pensar Vai caminhando, balançando Sem paz Balança cai, mas não cai E se cair, vem caindo, vem caindo Nos braços fez Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Balançou toda a vida Balançou a terra a falar Balançou tanto que já Balançou meu coração Balançou 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 E ela vai se enxergar Vai caminhando, balançando, sem parar Balanças, cá, vem do céu Balanças, cá, e nós não cair E se cair, vem caindo, caindo Com os braços meus Balanças, cá, e nós não cair Balanças, cá, e nós não cair E se cair, vem caindo, caindo, caindo Caindo, 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 caindo Caindo, caindo, caindo E nós não cair E se cair E se cair, vem caindo Obrigado.